E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e ao retorno do anime de Pokémon Sunnymoon. Sim, meus amigos, depois de uma semana sem episódio novo, hoje foi lançado no Japão um inédito capítulo bem bacana, diga-se de passagem. Mas se você ainda não assistiu e não quer mais spoilers do que já deve ter recebido nas redes sociais, mas recomendo que pause agora esse vídeo, vá assistir no seu site de confiança e retorne aqui pra que possamos debater, beleza? Agora, se já viu ou não liga pra spoilers, aperta o botão de like, se inscreve no canal e vem comigo! Bom, fantasmas, o episódio de hoje começou meio devagar com Ash, Kuku e Pikachu chegando à casa do professor e procurando pelo Rocky Ruff. Só que o cãozinho só apareceu pouco tempo depois e um tanto quanto debilitado, inclusive com a perna machucada. Kuku usa uma poção ali pra curá-lo e no dia seguinte, conversando com os Trial Captains na escola de Pokémon de Alola, Ash aprende um pouco sobre as evoluções de Rocky Ruff, Lycan Rock Midday e Midnight Forms. Ao retornar pra casa, nosso herói junta-se ao professor numa análise das imagens das câmeras de segurança do lugar, pra que possam entender um pouco melhor do comportamento de Rock Ruff. Kuku ainda dá um bonequinho Substitute pro Pokémon antes de sair junto com Ash, pro lado de fora onde aguardam pra descobrir o que que tá acontecendo. Inclusive, esse bonequinho Substitute é o meu sonho de consumo e logo logo vou comprar e eu vou ver se eu pego dois pra sortear um pra vocês. Bom, o cãozinho se mostra um pouco agressivo com o boneco, só que mais tarde descobrimos que era apenas a forma dele de treinar. Na verdade, Rocky Ruff tem saído de casa à noite pra se encontrar com um grupo de Pokémon duelistas, liderados pelos dois Lycan Rocks, Midday e Midnight Forms, que também batalham um contra o outro. Aparentemente, o mais perigoso monstrinho desse bando, fora os líderes, é um Magmar, que derrota todos os demais Pokémon, inclusive o próprio Rocky Ruff, sob os atentos olhares de Ash, Kuku e Pikachu que seguiram o Pokémon. É então que Ash decide ajudar Rocky Ruff em seu treinamento, pra que possa superar seus adversários. Ao lado de Pikachu, o treinador ensina o cachorro técnicas de esquiva e ataque até que o Pokémon passe a dominar totalmente seu novo golpe de pedra. Depois de alguns minutinhos focados nesse treino, embalados pela música tema dessa temporada, Rocky Ruff decide que tá pronto pra revanche contra a Magmar. E tá mesmo! Apesar de alguns pequenos vacilos, ele luta muito bem contra o Monstro de Fogo, impressionando não apenas Ash, como os dois Lycan Rocks, e derrotando Magmar no fim das contas. Todo esse episódio foi roteirizado de forma que Ash e Rocky Ruff se aproximassem como ainda não tinha acontecido, e criassem um laço de verdade de mestre e Pokémon. Então não foi nenhuma surpresa quando o Professor Kuku sugeriu que esse fosse o novo companheiro de jornada de Ash, que prontamente aceitou e estendeu uma Pokébola na direção de Rocky Ruff. O cãozinho também concordou e por livre e espontânea vontade entrou na Pokébola do nosso herói. Então, tecnicamente, Ash ainda não capturou nenhum Pokémon em Alola. Tanto Rocky Ruff quanto Rowlet foram conquistados pelo jeito de ser do nosso herói e concordaram em se juntar a ele. Mas agora Ash e Kettle tem metade do seu time de Alola completo. No vídeo que fiz tentando prever a equipe dele, coloquei Litten como inicial, e pelo que vimos do preview do próximo episódio, o Gato de Fogo voltará a aparecer. Então acredito que seja a última chance de Ash capturá-lo. Nesse time que fiz há uns meses atrás, não coloquei Rowlet, mas botei Rocky Ruff, então por enquanto tá 1x1. E você fantasma, qual acha que será o time completo de Ash e Alola? E será que o Rocky Ruff dele vai evoluir? Se sim, pra qual das duas formas do Like on Rock? Responda a essas perguntas comentando aí embaixo e não esqueça de participar das enquetes clicando no ícone com a letra I no canto do player do YouTube. Vai lá agora e dê a sua nota pro 15º episódio da série de Sun Moon. E por hoje é isso, galera. Não esqueça que amanhã sai o vídeo dos maiores predadores e rivalidades do mundo Pokémon, hein? Então se inscreve aí agora e ativa o sininho de notificação pra não perder quando esse e outros vídeos incríveis forem lançados. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.